A CIDADE NO BRASIL Queridos amigos do Plantão de Respostas, estamos novamente aqui, hoje fazendo uma homenagem a Paulo, o apóstolo, esse grande nome do cristianismo e também do espiritismo. Gisela, como chegam à literatura espírita detalhes da vida de apóstolos, como de Paulo, por exemplo? Onde estão essas informações antes de nos serem reveladas? Então, o que nós temos tido ao longo dos tempos é o contato mediúnico de espíritos de grande elevação, muito responsáveis, porque o assunto é muito sério, que vão constituir as informações desses espíritos, vão constituir as bases do cristianismo. Nós temos desde o tempo, desde sempre houve mediunidade, mais a prática, mais o tempo dos apóstolos, particularmente aqueles apóstolos e aqueles evangelistas que deixaram seus escritos e transmitiram os ensinamentos de Jesus. Depois, atos escritos por Lucas, recentemente nós tivemos o Chico Xavier trazendo para nós o Paulo Estevam, do autor Emmanuel. Então, são informações que chegam, que estão guardadas no plano espiritual, estão arquivadas e que, pelo estudo, no plano espiritual, seja na Terra, com dados históricos, eles acabam chegando até nós quando nós estamos já maduros e preparados para receber e entender. Por que certas tarefas foram confiadas a Paulo e não aos apóstolos? Olha, os apóstolos eram espíritos grandiosos, seríssimos, dedicadíssimos, fizeram um trabalho extraordinário, cada um com a sua característica, cada um foi para o seu lugar depois da volta de Jesus, digamos, ao plano superior, aos planos celestes, às esferas celestiais. Porém, o trabalho de Paulo tinha uma característica diferente, porque Paulo era mais intelectualizado, sabia mais línguas. Não se comparando, é uma coisa rara comparar, mas difícil a gente não separar Paulo dos outros, porque Paulo sabia muitas línguas. Então, ele conseguia se comunicar melhor com outros povos. Daí que ele foi o apóstolo dos outros povos, que não os judeus, necessariamente. Então, Paulo era mais rigoroso, os apóstolos, todos eles tiveram as suas fraquezas. Paulo não, Paulo foi muito duro, foi com as coisas santas, com as coisas divinas, ele respeitou, ele seguiu Jesus, todas as letras e todas as vírgulas. Ele era muito rigoroso no trato dos ensinamentos de Jesus. Por que ele, Paulo, decidiu pregar fora do ambiente judeu? Bom, nessa época em que ele decidiu, ele já tinha sido convertido, naturalmente, ele ainda era saulo, não é? Ele saiu de Damasco, veio até a história conta, e também a gente encontra os detalhes no livro Paulo Estevam. Ele veio até a comunidade de Jerusalém, que já estava formada, já estava atendendo aqueles coitados, pobres, doentes, mulheres doentes, idosos, enfim, crianças, pessoas necessitadas até de alimento e de alimento espiritual. Mas aquilo já estava saturado, já eles não estavam dando conta de atender ali. Eles não teriam condições, aquela comunidade ali, composta, chefiada por Pedro, que era o apóstolo, era o chefe daquele colegiado, não tinha condições de sair dali para atender outros, e formar outras comunidades e fundar outras igrejas que era necessário. Então, Paulo tomou essa decisão de sair dali, sempre acompanhado, não é? Acompanhado de outros, muitos andaram com ele no início, Barnabé, Marcos, enfim, vários, sempre acompanhados em grupos. Eles saíam e iam pregar, eles chegavam naquelas cidades distâncias, ele fez três grandes viagens, percorreu, digamos, uma boa parte do Império Romano, desde a Ásia até a Espanha, e eles iam pregar nas praças, nos mercados, pregavam nas sinagogas também, para todo tipo de gente, não havia nenhum preconceito, nenhuma exclusividade de pregação, como existia na época algumas religiões que faziam isso. Então, era essa a forma dele sair dali e pregar em outros lugares, não é? E isso foi muito importante. No que Paulo fez de diferença? Olha, a grande diferença de Paulo, a gente vê que todos, a gente tem que reconhecer todos os apóstolos, tiveram o seu trabalho, mas os apóstolos, longe de, estavam assim, em termos de categoria espiritual, muito longe de Jesus, não é? Jesus, segundo o Emmanuel, conta no livro A Caminho da Luz, é o espírito mais elevado que passou pela Terra. Emmanuel também diz que só um espírito há, superior a Paulo, que passou aqui pela Terra, e esse espírito é Jesus. Então, Jesus é o número um e Paulo seria o número dois, não é? Então, o que ele fazia? Por que ele era importante? Que diferença ele fez? Ele tinha mais habilidade com povos que falavam várias línguas. Ele era tão curto, o Paulo, a primeira fase de sua vida, que foi a fase em que ele servia Moisés, em que ele era judeu, muito rígido nos hábitos, na prática religiosa, intolerante, rigoroso, ao exagero. Então, aquele espírito estava preparado para assumir o cristianismo. Ninguém se faz em uma encarnação, em um planeta como a Terra, na época, principalmente. Então, ele já era um espírito, como Jesus disse a Ananias. Ele é um vaso escolhido para levar a minha mensagem até os gentios e aos reis, e também aos filhos de Israel. Então, o que significa? Que ele tinha condições. Ele já tinha sido preparado, ele encarnou, e tudo foi preparado para a vida dele, e ele iria, então, pregar em vários lugares e teria uma aceitação melhor do que se fossem outros, que seriam somente aqueles que ficaram ali. Mas todos foram importantes, todos tiveram o seu papel na divulgação da mensagem de Jesus. Qual era o plano para cumprir sua missão? Olha, imaginemos que naquela época era difícil você sair, e ele viajou, consta que ele viajou mais de 20 mil quilômetros, a maior parte, a pé. Então, eles decidiram ali que iriam pregar fora para que o cristianismo não morresse, para que não se tornasse somente uma aceita, ou que desaparecesse. O temor de Paulo, inclusive ele manifesta isso, e consta do livro Paulo e Estevam, que depois de cinco anos, ninguém se lembraria do cristianismo, e Jesus seria lembrado somente como um criminoso comum. Então, eles precisavam levar a mensagem de Jesus, também levar os exemplos de caridade de Jesus, e também a missão de levar aquele ensinamento moral que Jesus trouxe quando esteve entre nós. Isso era importante para aquele povo muito atrasado, na época, a maior parte, a grande maioria era analfabeta, e tinham maus costumes mesmo, em termos morais. Então, eles iriam em dupla, sairiam dali em dupla, iriam pregar nas cidades e tudo mais, e aí é que Paulo fez a grande diferença, porque ele levava as pessoas com ele, pessoas preparadas, pessoas que estavam dispostas ao sacrifício, e a renunciar-se a si próprio. Então, ele ia sempre com aquele grupo, um, o outro, dois, um, dois, eles o acompanhavam, e ele ia, e ele fez a grande diferença de ensinar esse ensinamento de Jesus. A outra questão que ele colocava nas comunidades, nas epístolas também, é que ele condenava práticas, e ele explicitava, olha, não faça isso, não faça aquilo. Por exemplo, vou dar um exemplo que é muito conhecido, na questão da circuncisão, que em Jerusalém eles já estavam achando, já faziam isso, que para entrar, para se tornar cristão, tinha que fazer a circuncisão, e que em lugar nenhum Jesus deixou isso claro, ao contrário, que é uma questão física, material, que não tem a ver com o espírito, com a questão espiritual. E eles fraquejaram ali em Jerusalém, e em outras comunidades também, teve confrontos, ele chegou a dizer a Pedro, Paulo chegou a dizer a Pedro, que ele, Pedro, era digno de censura, porque ele ficava quieto, enquanto o Tiago, que era o mais judaizante do cristianismo, tentava colocar e impor essa prática. Então, ele fez diferença nisso, que ele ali bateu o pé, e ele ganhou ali no conselho de Jerusalém, ele ganhou, ele venceu, porque senão estaríamos os cristãos fazendo a circuncisão, talvez por um bom tempo, quem sabe até hoje, não é? O que significou sua mudança de nome, de Saulo para Paulo? Olha, consta que ele continuou como Saulo, ele apenas assinou diferente o nome dele na forma romana, porque Saulo é um nome grego, porque ele nasceu na Grécia, na época Tarso pertencia à Grécia, a cultura era grega ali, ele assimilou a cultura helênica, e depois, ele foi, perguntaram a ele, por ocasião de uma reunião, em que ele estava na casa do proconso Sérgio Paulo, perguntaram a ele, por que ele não havia mudado o nome, porque era comum, era a prática entre os cristãos, mudar o nome quando se convertiam, então, ele não havia mudado o nome, ele, na verdade, é o que ele pensa, o que ele pensava à época, ele queria ter esse nome Saulo, é o que se entende da posição dele, ele queria para que ele não esquecesse o que ele fez como Saulo, que era para ele não se desviar do caminho, não ser tentado a esquecer o passado, em que ele cometeu muitos erros, dos quais ele estava muito arrependido, se arrependeu até o último dia, ele realmente foi uma pessoa que se renovou, mudou totalmente seu conceito em relação à sociedade, às pessoas, a Jesus e tudo mais, então, ele assumiu, mas o nome Saulo e Paulo é a mesma coisa, ele continuou assinando, ele assinava como Paulo, mas ele era salvo ainda. Quais valores morais ele incentivou nas suas pregações e, principalmente, através de suas cartas? Sim, bom, aquelas comunidades que ele saiu, ele ia pregando nas cidades, nas sinagogas e tudo mais, e quando ele percebia que tinha pessoas muito interessadas, então, ali já se organizava um núcleo cristão que poderia se tornar uma igreja, que teria mais condições de divulgar os ensinamentos de Jesus. Então, ele, às vezes, escolhia uma pessoa, indicava alguém que tinha mais condições para assumir a liderança ali e, depois, ele partia para outra cidade e aquela comunidade ia se desenvolvendo. E o que acontecia? Essa pressão que o meio exercia sobre as comunidades era muito grande, essa questão da circuncisão e outros hábitos locais e eram povos muito atrasados. Esses pagãos, ditos pagãos, eles tinham suas crenças, mas eles não acreditavam em Deus, acreditavam nos deuses e faziam suas homenagens, às vezes, com orgias. Então, era uma depravação muito geral, a luxúria, a promiscuidade. Muitas vezes, havia uma influência dentro dessas comunidades. Então, era essa a preocupação. Ele prezava, Paulo prezava muito a união familiar, a união entre esposo e esposa. Ele prezava muito, ele pregava muito essa harmonia que deveria haver, tanto nos trabalhos, tudo que muitas vezes ele foi até mal interpretado na questão do machismo, na questão do domínio romano, mas a gente tem que lembrar que era um contexto diferente do que nós temos hoje. E nessa questão da pregação dele, ele pregava principalmente os valores cristãos, o dia a dia, mas também os valores cristãos para as pessoas seguirem de amor ao próximo, a fé, a coragem. Ele dava coragem porque, às vezes, não era fácil ser cristão naquela época. Eram perseguidos, muitos mortos. Então, encorajava que valia a pena seguir o Cristo e tudo mais. E nas epístolas, veja, era uma forma dele responder às dúvidas e dar cobertura aquelas comunidades que tinham sido fundadas por ele, principalmente por ele, e que estavam distantes e ele não podia mais correr, eram tantas, que ele já não podia dar mais assistência como ele dava no início, que ele visitava até as comunidades que ele havia fundado. E nas epístolas que ele escrevia, tratava principalmente do cotidiano, eram cartas assim, com essas recomendações para acalmar as pessoas, para que elas tivessem esperança na vida futura e tudo mais. Por que o livro Paulo e Estevam contribui para o conhecimento da vida de Paulo? Se a gente fizer um paralelo entre o livro Atos, que consta do Novo Testamento, bom, para começar, a maior parte dos escritos que constam do Novo Testamento, a maior parte, se somarem Atos e se somarmos as cartas de Paulo, a maior parte pertence, são informações relativas a Paulo. Lucas escreveu Atos e as cartas de Paulo, a maior parte foram escritas por ele ou ele editou para alguém que foi anotando e foi divulgado. Então, o que nós vemos é que o livro Paulo e Estevam, ele fazendo aquele paralelo com Atos, a gente vai ver que ele acrescenta muita coisa que não tem lá no livro Atos. As pessoas que não são do meio espírita deveriam lê-lo e questioná-lo e fazerem esse paralelo e analisarem que é um livro importante, é a obra-prima do espiritismo, da literatura espírita. O que ele tem ali de diferente em relação a outras publicações que não são originárias, porque ele deu origem, muita gente escreveu sobre ele, sobre o livro, livro de livro, não é? Mas a origem, as informações originais que vieram das pesquisas no plano espiritual do Emmanuel e tudo mais, o livro Paulo e Estevam, ele tem como diferencial que ele traz o pensamento de Paulo e o sentimento dele, ele descreve ali o que que o Paulo estava pensando naquela reunião, por que que o Paulo tomou tal decisão ou não aquela, então ele faz essa diferença, além, claro, das diferentes informações que estão ali contidas, acrescentadas, que não constam em outro livro, a gente só vai citar, que acho que todo espírita ou simpatizante do espiritismo conhece, o relacionamento dele que tinha com a irmã de Gesial que viria a ser Estevam, essa moça se chamava Ligail, era a noiva dele, era um casal maravilhoso, maravilhoso, assim, ele, com aquele rigor, ela já era cristã, então, não deu certo, vocês leem a história, eu não posso contar para vocês, leiam o livro, quem não leu e quem já leu, leia outra vez, mas é uma informação que o Emmanuel nos traz da vida de Paulo. No que o seu pensamento se aproxima da doutrina espírita? Bem, veja, o cristianismo trouxe, Jesus trouxe, afundou, trouxe essa doutrina de amor, de perdão, de esperança, no futuro de um pai bondoso que não quer destruir, que não persegue, que não castiga, na verdade, somos nós que somos assim e fazemos isso, mas Paulo veio resgatar a pureza e a simplicidade do cristianismo, exatamente aquilo que o Kardec faria no século XIX, com a doutrina espírita, com a codificação, resgatando o cristianismo, que é chamado, o espiritismo é chamado cristianismo redivivo, então, é essa semelhança que nós temos principalmente, mas veja que são coisas tão bonitas, tão boas e todas têm a mesma essência que é Jesus. A difusão da doutrina do Cristo pela Ásia e Europa teve quais consequências? Olha, nós vamos pensar o seguinte, que Paulo fez esse trabalho, esse trajeto, ele fez três grandes viagens e, enfim, percorreu, andou demais e foi um trabalho de, apesar de ser, percorrer tantas distâncias, ele agregou, não é? Ele colocou princípios dentro da prática cristã e, quando ele saiu para difundir a mensagem de Jesus, ele foi plantando, foi espalhando o cristianismo e, se não fosse por Paulo, o cristianismo não teria passado de uma seita, não é? Jesus teria sido apenas um criminoso comum, e teria ficado lá. Agora, veja, nós temos, principalmente hoje, nos dias do século XXI, nós temos o lado europeu, a crença dominante é a cristã e, depois, as religiões tiveram um trajeto, uma trajetória diferente que conduziu algumas separações do lado leste e, hoje, na Ásia menor para, mais para o leste, nós temos muitos muçulmanos, predomina o Islã e, veja só, o que acontece quando você distribui Paulo plantando tantas comunidades, tantas, fundando, levando o conhecimento dele, depois enviando todas as cartas, não é? Então, até hoje, apesar de muitas falhas, nos evangelhos também, o cristianismo chegou até o dia de hoje graças a esse trabalho de divulgação e universalização, não é? Não fosse isso, não teria dado. Essa é a parte boa. Agora, a parte ruim é que com essa, não desagregação, mas com essa partição de núcleos cristãos, ainda que isso, a descentralização é importante porque não cria as igrejinhas, não é? De domínio que não dá o crescimento, não deixa crescer, não deixa evoluir. Houve muitos equívocos nas comunidades pelas pressões locais do judaísmo, também do paganismo, que Paulo superou em parte com as epístolas, as cartas. Então, tem o lado bom e o lado ruim. O importante é que essa propagação do cristianismo fez com que ele chegasse até os nossos dias, com que seja o nosso consolo que nós buscamos na doutrina espírita, que é do resgate do cristianismo, como Cristo pregou, inclusive da mediunidade, do conceito importantíssimo da reencarnação, porque não existe justiça divina se não houver a reencarnação. Não dá para acreditar em Deus se a gente não acreditar na reencarnação. Então, nós temos tudo o que nós precisamos para nós nos tornarmos um planeta melhor. Só não nos tornamos melhor porque, como disse o Emmanuel, a terra ainda não está evangelizada, mas chegará um dia em que nós também seremos o reino de Deus. Gente, nós precisamos terminar agora, agradecemos demais a atenção de vocês e mandem suas perguntas para nós que nós teremos prazer de responder. Nós voltaremos em breve, se Deus quiser, e até lá. e até lá.